Cacife clandestino Essa aqui é pra amor livre, certo? Quem é de ninguém aí, levanta a mão aí Quem é de ninguém, não deve satisfação pra ninguém É assim, ó Ela me pergunta se tá tudo bem Só porque eu fugi com outras ontem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós se encontrar Ela me pergunta se tá tudo bem Final de semana eu vou ficar com quem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós aprontar Segunda não posso, terça não posso, quarta quem sabe Quinta te ligo, sexta não posso, mas eu exposto Ter o horário, um compromisso, mas cê sabe que eu volto logo Faço o impossível pra poder te agradar Gosto de te ouvir pedindo colo Mas tive que fugir, pois tentou me controlar Sabe quem é aquela? Que tu tem com ela? Quem é essa cadela? Para, 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 para Deixa eu explicar qual que é o ritmo Liberdade é o que vale, isso é o mínimo Te conto a verdade e não sou cínico Já sei que não desce a toalha, clipe Não, mas sem nem papel pra ser legítimo O julgamento é tribunal, o meretíssimo Mas mesmo assim você me intimou Só pagou de loki Pensou em desistir, melhor sem nem tentar Já tô te avisando, minha vida é um buracão Melhor não insistir, eu vou te aconselhar Guardo aprendizado e todos momentos vão E ela me pergunta se tá tudo bem Só porque fugi com outras ontem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós se encontra E ela me pergunta se tá tudo bem Final de semana eu vou ficar com quem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós se encontra Eu quis te dizer, cê não quis me escutar Não leve esse caso tão a sério Gosto do prazer, da liberdade de voar Pra ser feliz não tem mistério Linda, não me espera em casa que eu não volto hoje Mas amanhã talvez seja diferente Se tu quiser averiguar o que que houve Eu te avisei que nada era pra sempre Aproveite o tempo enquanto estou aqui Mas tu já sabe que eu sou de ninguém Vejo no relógio eu já tenho que partir Mas cê insiste perguntando com quem Cê não me engana não, perde a razão Diz que não se importa levando pro coração Sem complicação, te livro da ilusão Nem tenta me cobrar pois faço só por diversão E ela me pergunta se tá tudo bem Só porque fugi com outras ontem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós se encontra E ela me pergunta se tá tudo bem Final de semana eu vou ficar com quem Linda, eu já disse que sou de ninguém Mas me amarro quando nós apronta É isso aí, salve salve rapaziada Aí cê fica clandestino